olá eu espero de gato é preto de gato a oferta do brasil leva cinco e paga 10 bora começa logo esse vídeo Salve senhores e senhoritas Beleza? 9K Play na área com mais um episódio da série Survive Mod Bom pessoal Nessa série aqui eu gostaria de trazer mais conteúdo dela Mais coisas interessantes Só que infelizmente né Meu PC é mistura de chiquitita com a xuxa Aí é meu PC aqui fraquito Bom pessoal Eu também quero mandar um salve pro Elissandro que ele pediu pra mandar um salve Então salve mano, valeu por comentar aí Esse daí mano, brigadão por comentar Essa série aqui cara Eu tô vendo que vocês estão curtindo muito Essa série, estão curtindo, valeu Por gostar dessa série aqui Eu até que gostaria cara, trazer mais coisas interessantes Tipo explorar Explorar aqui, eu também tenho que ficar De olhar ali no meu gravador Que meu gravador deu uma parada Que eu já tinha gravado quase metade do vídeo O gravador parou Então eu queria trazer mais coisas interessantes Tipo batalhar Ir lá no Nether Já era pra eu ter Ir no The End Eu acho que era meio difícil né Porque ir lá no The End Na situação que eu tô Levar um sarai e vado daquele dragão Mas é isso daí pessoal Bom pessoal, como vocês viram no título aí Infelizmente eu vou fazer construção de novo Vocês devem falar Caraca, nossa casa De novo, construção Não dá pra fazer outra coisa Infelizmente não dá Vou fazer assim Enquanto eu tiver esse PC Cafulenga Eu vou arrumar toda a casa Fazer o segundo andar Fazer o que der pra fazer aqui Porque quando tiver o PC Melhor Eu só vou vir mexer nessa casa Quando o Papalhau Tiver andando de jegue Bom Como vocês viram aí no título Eu vou Fazer um armazém Por causa desses baús aqui Nessa sala aqui Tá meio que atrapalhando E pra na minha opinião Na minha opinião Entendeu Essa sala aqui ficou mais interessante Do que a outra A outra ficou meio vazia Eu acho que é por causa A outra é grande pra caramba E não tem muita coisa pra decorar Na verdade cara Parece que eu acho isso Cara interessante Tem que pintar os balões O sofá aqui Eu tirei a pintura E deixei eles brancos mesmo Talvez eu deixe eles pretos Não sei lá Coloridos Xadrez Ainda me falta colocar um ali Então bora lá Infelizmente É corrupção de novo Sinto muito aí Talvez algum de vocês Não gostem Nem eu E é isso daí Bom Eu tenho que primeiro Achar meu martelo Que eu fiz o favor De colocar ele num canto aqui E incrivelmente Agora eu tô Meio que Ferrado pra procurar ele Né Tomara que eu não tenha perdido ele Você teve perigo Ele ferrou Ah martelão Cadê você mano Tá de zoeira Que tu sumiu Maluco Eita priola Caraca moleque Não tá martelo Eita A ceguita do caramba Ufa Caraca Tem uma brincadeira aqui Branca Essas coisas que eu deixei aqui Vai ficar aqui A maçã dourada Eu consegui Bom Quando eu não tô gravando Pessoal De vez em quando Eu dou uma enfrentada Em alguns mobs Aí Infelizmente Não é aqueles Mob Fodon É os mobs Normal aí O zumbi Dá pra me enfrentar Dá pra me enfrentar Aranha Essas coisas Tá de boa Bom Minha mochila carregou Meu caneta tá bugado ainda Flutuando Que eu não sei porquê Parece que ele gosta de sentar no vento Beleza Então bora lá Vou fazer aqui mais ou menos Como você pode ver aqui É onde tá minha sala de encantamento Vou ver se eu não deixei nada aqui Tá vazio Infelizmente Ainda vou fazer uma sala De poção Vai ser pra cá Eu acho E eu acho que no final Desse corridor Mano Eu vou fazer Eita Não é bom tirar com o martelo não Porque é só Lapada que o bicho leva É Eu acho que no fim Desse corridor É que eu vou fazer O armazém Mano Porque eu só acho Que eu vou fazer Só essas três coisas aqui É Sala de feitiço É De encantamento Que é Coisa de magia E cara Sala de De químico Que vai ser a sala Onde você faz As poções Do Minecraft Não tem nenhum Modo de poção Aqui que eu coloquei Então vai ficar Só isso mesmo Bom Eu tenho que aprimorar Essa broca Que ela tá Meia Na verdade Tá boa Eu queria fazer Aquela vermelhona Lá Aquele bagulhinho Vermelho Só que vai Diamante E vai que vai Bonito É doido É isso aí pessoal Eu vou Fazer uma sala Aqui Eu vou ter que fazer Uma sala meia grande Por causa É muita coisa Então bora lá Vamos sentar o martelo Aqui É Bom Era por ter feito Isso no final de semana Só que eu sou Meu cala Meu cala Que roladeira é essa Mano Eu sou meu cala Eu só vi um cara Enrolado E acabei Meio que Não tem explicação Mano Cara Não dá nem pra explicar Que porcaria Porque eu não postei vídeo No final de semana Agora eu já tô aqui Segunda-feira Acabei de chegar do trampo Fazer um vídeo Mas isso é por merecer Mano Tem que fazer Porque Eu deixo as coisas Sempre por último Mano Vou te falar Mano Se for Se tiver um inteiro Pedindo pra eu comprar O caixão Vou comprar as velas Deixar o caixão por último Ai caramba Meu Deus Piadinho com a foliga Então eu vou pegar aqui Tocha né Porque Vai que spawn Numa Spawn Caraca Mano Esqueci Spawn Ih Já lavou Spawn Aqueles Golem É uns golem pequenos Aí Que eu já devo ter mostrado Aí já Eles são muito chatos Aqueles golem Na verdade Teve um episódio aí Que eu escutei um rastradedo Pensei que era de um ogro Só que não era de um ogro Não É Era desses golem Desirei Tá Eu tenho que pegar mais tocha Mano Essas quatro tochas Não vai dar nem Pra cuspir Ó Não vai dar nem Pra Pra Dar luz Tá Não Tem Não tem madeira aqui Tá Cegueta Hein Eu vou fazer um Mais ou menos Não vou fazer muita tocha não Que aqui Aqui É mendigo Mano Economiza até a última palha Tá Cara Agora tem que achar Os baldes de mineiro Mano Eu tenho que Cara Aqui Caraca Primeiro Eu vou colocar nome Nessas duas Pagar assim Mano Quero ver Entender Tá Não sou medigo Mas nem tanto assim Mano Vai ficar Eu vou tacar tocha lá A dividir Vou tacar umas Quarenta tocha lá Aí está Pelo Cinquenta e tantas Mano Caraca Mano Deixei que você Acabou com o meu carvão Até carvão O cara tá Chegando até pro carvão Mano Tá doido Eita Eita Vendigo Tá Viser Bora lá Mano Vamos Vou abrir aqui O espaço Quando eu terminar De abrir o espaço Aqui Eu volto a gravar Se o meu Gravador Não der Tico-lico Ele não der Problema Beleza Então Falou Beleza Pessoal Já terminei De cavar Aqui E como vocês Podem perceber Eu já estou Dando arrumada Eu estava Arrumando aqui Só que eu Meio que esqueci De mostrar pra vocês E vocês Estão vendo aí Bom Estou fazendo aqui O teto Estou usando Esses materiais Aqui Que não são muito usados Então Eu já estou Pegando ele Já pra fazer Esse daqui Porque aí Eu economizo Outro tipo de bloco Bom Como vocês Podem perceber Ali tem Parecendo que O telhado Está escorrendo Pra cá Vou fazer Desse outro lado Também Vai ficar interessante Vou ver se eu consigo Mais argila Pra fazer Os pilares de argila O piso Eu vou fazer Desse daqui Mesmo Fazer Desse tijolo De pedra Porque Tenho muito Deles agora Beleza Então Quando terminar Aqui Eu não vou Colocar os baús Nesse episódio Não vou trazer Os itens Pra cá Vou fazer Isso em off Mas nesse episódio Eu vou Deixar ela Pronta Beleza Então Quando terminar Aqui A sala Dos baús Eu volto Falou Voltei Pessoal Bom pessoal Estou falando Meio baixo Que já é Meia noite E ainda estou Gravando Essa bagaça Bom pessoal Terminei lá Na verdade Eu terminei 90% Os outros 10% São detalhes São decorações Então Bora lá Eu vou mostrar Pra vocês Não é uma sala Muito grande Entendeu Eu não vou Fazer ela Muito grande Por causa Não tem Muita coisa Por enquanto Qualquer coisa Eu aumento Ela Gente Aqui No fim Do corredor É a sala Dos baús Eu não vou Colocar Armazém Entendeu Chamar de armazém Porque armazém É muito maior Então É uma salinha Pequena E é o que dá Né mano Então Tá aí É uma sala Mais ou menos Eu usei A maioria Dos blocos Que muita pessoa Não usa Porque não serve Pra decoração Eu uso Se fica ruim Tem nada não É pra mim mesmo Mas até que eu curti Parece que O telhado Parece que A tinta do telhado Tá escorrendo Nas paredes Ficou muito louco Eu tive que fazer Meio igual Por causa Deu vontade E aqui Eu vou trocar Esses pilar Por esses pilar Aqui Pilar de tijolos Vou trocar Eles Só isso que falta Colocar os baús Aqui Vai ser Dois baús Aqui Mais dois Aqui em cima Não Aqui Dois baús Aqui Dois baús Aqui O pilar No meio Vou colocar Alguma coisa Nele Talvez Um jarro Com flores Seria bom Aqui vai ficar Mais dois baús Dois Três Deixa eu ver Dá pra colocar Um Tá Eu coloquei Um espaço Assim Pra ficar Mais interessante Nesses outros Eu vou fazer As mesmas coisas Só naquele dali Que não vai dar Pra eu fazer Muito Acho que faço Dois aqui E dois aqui Em cima Bom pessoal Espero que tenham gostado Do vídeo Eu sinto muito De ter sido Uma coisa Muito interessante Mas é por causa Não dá Pra eu trazer Tipo Explorando Novas dimensões Explorando Nebem Matando Boss Fazendo essas coisas Bem logo Porque tem um Modo que eu tenho Guardado aqui Pra colocar nele Porque eu não coloquei Por causa Como já eu não consigo Andar entre dimensões Então não dá pra mim Deixar ele aqui Só pesando Mais ainda Do que meu PC Já tá pesado Se ficar Fuling aqui Então é isso daí Pessoal Suba o outro vídeo Deixa o seu like Se inscreve Se não for inscrito E é isso daí Não vou ficar falando Não vou ficar se mandando Bye